Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 4 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, nós nos introduzimos, eu e os meus irmãos, confiando nos méritos unicamente de Jesus, nosso Salvador. Jesus amado. Jesus querido a quem tanto amamos, nós almejamos por tua volta, por tua breve volta. Nós estamos ansiando em te olhar nos olhos e te abraçar, Jesus querido. Volte logo. Que a mensagem de hoje coloque o fogo da esperança em cada coração. O fogo da esperança de que Jesus Cristo vai voltar em breve. E vamos poder contemplá-lo face a face. Derrama sobre mim e os meus irmãos, o Espírito Santo, neste momento, ao abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Deus colocou em nosso coração, hoje, o tema, um tema sobre a breve volta de Jesus Cristo. Os seis mil anos. A grande semana de sete mil anos. Meus queridos, ao falar sobre este tema, sobre os seis mil anos de pecado, e sobre o sábado milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos passar no céu juntamente com Ele. Ao falar sobre este tema, o meu coração está cheio de alegria. O meu coração está palpitante, porque é um tema que me agrada. É o tema da volta de Jesus Cristo. Você tem o privilégio, meu querido irmão, de viver numa geração que eu chamo de a última geração na Terra. Porque é a geração que vai ver Jesus Cristo voltando em glória e majestade. E esta última geração, ela tem uma expectativa que nenhuma outra teve. Porque nós estamos vivendo exatamente nos seis mil anos de pecado que já se passaram. E no sétimo milênio, que é o milênio de Jesus Cristo com o seu povo no céu. Nós estamos vivendo bem neste momento na história da Terra. Ninguém, nenhuma outra geração viveu neste tempo. É uma expectativa de ver Jesus Cristo. É uma expectativa de ver o cumprimento dos últimos sinais proféticos anunciados na Palavra de Deus. Os sinais escatológicos, os eventos finais que vão ocorrer em rápida sucessão. vão acontecer rapidamente para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Teria Deus uma profecia de seis mil anos para o planeta Terra? Uma profecia de seis mil anos que culmina com a segunda vinda de Jesus Cristo? Será que existe esta grande profecia de seis mil anos na Bíblia? Seria o reino milenial de Jesus Cristo com os salvos no céu o sétimo milênio? Conforme diz ali em Apocalipse, capítulo 20, muitos estudiosos da Bíblia creem que a segunda vinda de Jesus ocorrerá seis mil anos após a queda de Adão, após a entrada do pecado no mundo e que o sétimo milênio será o sábado milenial dos salvos no céu. Muitos acreditam. Eu também acredito. Você acredita nesta verdade? É uma verdade profética que a Bíblia nos ensina. Entre os judeus existe uma antiga tradição de que o profeta Elias teria ensinado que os seres humanos viveriam na Terra seis mil anos sob o reino de pecado, de Satanás, vindo então o reino milenial de Deus. Essa é uma antiga tradição entre os judeus. Eduardo Gibbon que viveu entre os anos de 1737 a 1794. Gibbon ele era historiador e escritor em inglês, membro do parlamento em inglês. Ele publicou o livro O Declínio e a Queda do Império Romano em 1776. E Edward Gibbon fala desta antiga tradição de que o mundo duraria seis mil anos de pecado e que o sétimo milênio seria o reino milenial de Cristo com o seu povo. Veja o que Edward Gibbon escreveu. A antiga e popular doutrina do milênio estava intimamente conectada com a segunda vida de Cristo. Assim como as obras da criação tinham sido terminadas em seis dias, a sua duração na presente condição foi fixada em seis mil anos. De acordo com a tradição dos judeus, essa doutrina foi atribuída ao profeta Elias. Pela mesma analogia foi concluído que esse longo período de labor e contenção o qual estava agora quase terminando seria sucedido por um alegre sábado de mil anos e que Cristo reinaria juntamente com a multidão vitoriosa dos santos. Queridos, Jesus Cristo tem uma profecia na Bíblia que nós chamaríamos de a maior profecia da Bíblia. Essa tradição antiga judaica revela que já existia entre os primeiros cristãos nos primeiros séculos a crença de que os seis mil anos de pecado expirariam acabariam com a segunda vida de Jesus e o início do reino milenial de Jesus. O próprio Talmud o Talmud judeu também faz referência aos seis mil anos e o sábado milenial. Lá no Talmud você pode ler por seis mil anos deverá o mundo existir e por mil anos o sétimo deverá estar desolado como está escrito e o Senhor unicamente deve ser exaltado naquele dia. Assim como o sétimo ano é um ano de libertação em sete assim é o mundo um dos sete milênios deverá ser de repouso como está escrito e unicamente o Senhor deverá ser exaltado naquele dia. No Talmud destaca-se o fato de que existe um plano de seis mil anos e que os dois mil anos que transcorreram de Jesus até agora são chamados de a era messiânica isto é a era do cristianismo. Nós lemos ainda do Talmud o mundo é para existir por seis mil anos nos primeiros dois mil anos houve desolação ou seja o dilúvio em dois mil anos os próximos o Torá floresceu e os próximos dois mil anos é a era messiânica. É evidente meus queridos irmãos nas citações do Talmud e na citação que Edward Gibbon fez é evidente que entre os judeus existia sim como existiu entre os cristãos dos primeiros séculos a crença de que o mundo duraria seis mil anos de pecado somente e então viria o milênio de Apocalipse 20 o arrebatamento da igreja. Segundo a Bíblia a vida na Terra não tem milhões de anos segundo a Bíblia o planeta Terra é um planeta jovem a cronologia bíblica nos prova de que desde que o pecado entrou lá no Jardim do Éden até Cristo existiram somente quatro mil anos percebam é cronologia bíblica não é invenção da cabeça humana ninguém inventou isso basta você investigar a palavra de Deus quando você analisa Gênesis capítulo 5 Gênesis capítulo 5 e os versos 3 até o verso 29 e depois lê também Gênesis capítulo 7 verso 11 ali revela que de Adão até o dilúvio duraram somente mil seiscentos e cinquenta e seis anos basta fazer o cálculo da idade de cada um dos patriarcas na ocasião em que lhe nasceu o primeiro filho acompanhando o que está ali em Gênesis capítulo 5 versos 3 até o verso 29 você lê ali que Adão tinha cento e trinta anos quando gerou sete sete tinha cento e cinco anos quando gerou Enos Enos tinha noventa anos quando gerou a Kenan Kenan tinha setenta anos quando gerou a Mahalel Mahalel tinha sessenta e cinco anos quando gerou Jared Jared tinha cento e sessenta e dois anos quando gerou Enoque Enoque tinha sessenta e cinco anos quando gerou a Metuzelá, Metuzelá que é Matusalém tinha 187 anos quando gerou a Lameque Lameque tinha 182 anos quando gerou a Noé e Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio basta somar todos estes números, todos estes anos e você vai obter então 1656 anos desde a entrada do pecado de Adão até o dilúvio queridos, se vocês também analisarem, se vocês analisarem Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11 e os versos 10 até o verso 32 poderão perceber que se passaram 427 anos do dilúvio até a morte de Terá o pai de Abraão repito, 427 anos desde o dilúvio até a morte de Terá o pai de Abraão isso você pode encontrar analisando Gênesis capítulo 11 e os versos 10 até o verso 32 100 tinha 100 anos quando gerou a fachade e isso ocorreu dois anos depois do dilúvio então você pode ver ali em Gênesis capítulo 11 e o verso 10 então devemos usar estes dois anos de contagem do dilúvio até a morte de Terá desde o dilúvio até a morte de Terá o que aconteceu? a fachade tinha 35 anos quando gerou Salá Salá tinha 30 anos quando gerou a Éber Éber tinha 34 anos quando gerou a Peleg Peleg tinha 30 anos quando gerou a Reú Reú tinha 32 anos quando gerou a Serug Serug tinha 30 anos quando gerou a Naor Naor tinha 29 anos quando gerou a Terá Terá tinha 70 anos quando gerou a Abraão queridos, aí você vê Terá morreu com a idade de 205 anos isto é, 130 anos depois do nascimento de Abraão assim temos 427 anos entre o dilúvio e a morte de Terá, pai de Abraão basta somar todos estes anos que nós mencionamos segundo a cronologia bíblica quando Deus, queridos, quando Deus fez o conserto com Abraão e Abraão foi circuncidado ele tinha 99 anos portanto, já tinham se passado 24 anos desde que ele saiu e se apartou do seu pai Terá portanto, quando Deus fez o conserto da circuncisão com Abraão ele tinha 99 anos conforme Gênesis capítulo 17, verso 1 portanto, já tinham passado 24 anos desde que ele deixou Arã aos 75 anos de idade de acordo com Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 você deve anotar todas estas passagens e conferir eu peço que você confira que você observe porque a Bíblia mostra que existiram 4 mil anos desde o pecado de Adão e Eva até Cristo em Gálatas, por exemplo, capítulo 3, versos 16 e 17 entre o conserto da circuncisão feito com Abraão e o conserto feito no Monte Sinai quando Deus escreveu os 10 mandamentos passaram-se 430 anos vocês estão percebendo? do pecado de Adão até o dilúvio, 1656 do dilúvio até a morte de Terá, pai de Abraão 427 anos e desde o conserto que Deus fez com Abraão até o conserto que Deus fez no Monte Sinai 430 anos a Bíblia também informa que o conserto do Monte Sinai que ocorreu no ano do Êxodo quando o povo de Israel saiu do Egito queridos, a Bíblia menciona que desde o conserto do Sinai até a construção do Templo de Salomão a Bíblia diz que se passaram 480 anos mas onde é que está escrito isso, pastor? em 1º Reis, capítulo 6 e o verso 1 você pode abrir a sua Bíblia em 1º Reis, capítulo 6 e o verso 1 aqui nós lemos com vocês 1º Reis, capítulo 6 e o verso 1 aqui nós lemos e sucedeu que no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zíber este é o mês 2º começou a edificar a casa do Senhor 480 anos desde que foi feito o conserto no Sinai até a construção do Templo de Salomão queridos do pecado de Adão, portanto repetindo porque a repetição é a lei do aprendizado repetindo do pecado de Adão até o dilúvio 1.656 anos conforme Gênesis do dilúvio até a morte de Terá, pai de Abraão 427 anos conforme Gênesis, capítulo 11, versos 10 a 32 quando Abraão deixou Arã tinha 75 anos e ele foi circuncidado com 99 anos 24 anos depois portanto entre a circuncisão de Abraão e o conserto do Monsinai foram 430 anos conforme Gáratas, capítulo 3 e os versos 16 e 17 a Bíblia também afirma meu querido irmão minha querida irmã que o conserto do Monsinai e o início da construção do Templo de Salomão existiram 480 anos entre esses nesse intervalo a data comumente aceita para o reinado de Salomão filho de Davi a data comumente aceitada para o rei Salomão é de 971 a 931 a.C. quase mil anos antes de Cristo foi o período em que Salomão reinou 971 a 931 portanto queridos Adão e Eva deixaram o Jardim do Éder conforme Gênesis 3 23 a 24 cerca de 4 mil anos antes do nascimento de Cristo são números redondos para sermos exatos cerca de 3.983 anos entre o pecado de Adão e o nascimento de Cristo em números redondos 4 mil anos quando nós estudamos cronologia nós falamos em números aproximados todos os estudiosos da cronologia bíblica entendem que em se tratando de longos períodos de tempo deve haver uma flexibilidade nas datas por isso pode-se dizer com segurança que segundo o texto hebraico do antigo testamento está confirmado que a queda de Adão e Eva aconteceu cerca de 4 mil anos antes de Cristo Adão viveu até que Matusalém tivesse 243 anos de idade Matusalém viveu até que Sem filho de Noé atingiu a idade de 98 anos Sem viveu até 150 anos depois do nascimento de Abraão e viveu até 50 anos depois do nascimento de Isaac Abraão viveu até que Jacó e Isaú tiveram 15 anos de idade assim você pode ver como o conhecimento de Deus foi passado diretamente de Deus para Adão de Adão para Matusalém de Matusalém para Sem de Sem para Abraão de Abraão para Isaac de Isaac para Jacó e de Jacó para as 12 tribos de Israel por ocasião do nascimento de Jesus ou por ocasião do batismo de Jesus no ano 27 ou por ocasião da morte de Jesus no ano 31 o mundo já tinha seus 4 mil anos de pecado porque nós falamos nascimento de Jesus batismo de Jesus e morte de Jesus porque são números aproximados queridos por volta do nascimento de Cristo ou por volta do batismo de Cristo no ano 27 ou da morte de Jesus no ano 31 o mundo estava completando 4 mil anos de pecado alguns acreditam que os 4 mil anos de pecado desde o pecado de Adão foram até o nascimento de Cristo outros acreditam que os 4 mil anos se completaram com o batismo de Jesus em 27 outros ainda creem que se completaram com a morte de Jesus no ano 31 o ponto importante meu querido irmão não é bater o martelo porque em cronologia deve existir uma flexibilidade nas datas o importante é que se passaram 4 mil anos do pecado de Adão até Cristo e se você me perguntar este até Cristo significa nascimento batismo ou morte queridos esse não é o ponto mais importante é até Cristo 4 mil anos 4 mil anos queridos nós temos no espírito de profecia textos que comprovam que foram 4 mil anos até o nascimento de Cristo temos textos do espírito de profecia que comprovam que foram 4 mil anos até o batismo de Cristo e temos outros textos do espírito de profecia que comprovam que os 4 mil anos se completaram com a morte de Cristo no ano 31 por isso nós não poderemos afirmar categoricamente que é o nascimento é o batismo ou é a morte o importante é que nós estamos no mesmo barco meu irmão o importante é que você e eu estamos no mesmo barco nós estamos navegando em direção ao céu a nova terra a nova Jerusalém Jesus está para voltar eu não sei o dia a hora não sei o ano da volta de Jesus você também não sabe Deus não quer que você marque o ano da volta de Jesus mas Deus quer que você esteja preparado para a volta de Jesus se levarmos em conta o nascimento de Jesus eu diria que já estamos vivendo em tempo emprestado se considerarmos os quatro mil anos até o nascimento de Cristo já estamos então vivendo no tardando o esposo lembra-se você que o esposo era para chegar em tal hora mas não chegou e as e as dez virgens dormiram tardando o esposo todas dormiram mas queridos se nós considerarmos os quatro mil anos se completando no ano 27 então queridos os seis mil anos de pecado vão se completar em 2027 se considerarmos a morte de Cristo então os seis mil anos vão se completar em 2031 ou seja você e eu somos da última geração nós estamos às portas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo o que Deus realmente quer de você não é que você e eu marquemos o dia ou o ano da volta de Jesus mas nós temos que nos preparar porque do dia a hora ninguém sabe mas eu posso morrer hoje eu tenho que estar preparado hoje para encontrar o meu Jesus a verdade que alegra o meu coração é que estamos às portas da volta de Jesus nenhuma geração outra viveu essa expectativa a volta de Jesus acontecerá dentro de pouquíssimos anos repito a volta de Jesus acontecerá dentro de pouquíssimos anos esses dias um pastor falou para um membro da igreja que perguntou sobre a volta de Jesus e ele disse não Jesus não vai voltar antes do ano 2050 acordem meus queridos irmãos acordem a igreja tem que acordar tardando o esposo todas dormiram a igreja está dormindo queridos é hora de dar o alto clamor sai dela povo meu é hora de pregarmos as três mensagens angélicas preparando um povo para a segunda vinda de Jesus o tempo é agora a lei dominical está às portas para ser aprovada angústia como nunca houve virá a supremacia papal do tempo do fim de três anos e meio acontecerá queridos temos que estar nos preparando para estes últimos acontecimentos porque o evangelho será pregado ao mundo todo nesta geração não é este o lema da igreja adventista do sétimo dia a mensagem do advento a todo mundo nesta geração se é nesta geração não é na outra geração temos que crer no próprio lema que pregamos que cremos a epístola de Barnabé queridos é uma das cartas apócrifas do novo testamento embora sendo uma carta apócrifa a epístola de Barnabé nos ajuda a entender que existia na mente dos cristãos do primeiro século ou dos primeiros séculos o pensamento do conceito dos seis mil anos de pecado e do reino milenial de Cristo que seria o sétimo milênio queridos se nós estamos completando os seis mil anos de pecado é porque o sétimo milênio em que você e eu seremos arrebatados na segunda vinda de Cristo para vivermos com Cristo os mil anos no céu isto está às portas porque a Bíblia diz aqui em Apocalipse abra sua Bíblia Apocalipse capítulo 20 Apocalipse capítulo 20 e o verso 6 aqui diz bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos todos os que participarem da primeira ressurreição e a primeira ressurreição acontecerá na vinda de Jesus nesta segunda vinda gloriosa de Jesus isto está muito claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 e 17 diz que Jesus Cristo descerá do céu com a voz do arcanjo com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro a primeira ressurreição acontece na segunda vinda de Jesus e os que ressuscitam na primeira ressurreição ressuscitam glorificados para serem arrebatados com Jesus diz aqui em Apocalipse 20 verso 6 bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos queridos nós vamos reinar com Cristo no céu este sétimo milênio está longe este sétimo milênio não queridos ou nós já estamos vivendo em tempo emprestado do tardando esposo ou o sétimo milênio vai começar em 2027 ou vai começar em 2031 mas queridos nós estamos às portas nós não estamos dizendo que Jesus voltará em 2027 ou 2031 mas queridos nós estamos na iminência da volta de Jesus e a igreja de Deus segundo Laodiceia está morna Jesus ainda está do lado de fora batendo pedindo para entrar eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei meu querido irmão Jesus quer entrar na sua vida Jesus Cristo quer revolucionar a sua vida não foi somente a epístola de Barnabé que mencionou esta crença dos seis mil anos de pecado e do sétimo milênio de Cristo arrebatando a sua igreja também os pais da igreja Irineu cria desta forma também Hipólito cria desta forma também Comodianos cria desta forma Cipriano Metódios Latangios queridos todos eles acreditavam no conceito dos seis mil anos de pecado meus queridos a semana da criação a Bíblia diz que Deus fez o mundo em seis dias aqui em Gênesis capítulo 2 abra sua Bíblia Gênesis capítulo 2 verso 1 a 3 assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito descansou da sua obra que tinha feito no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus no dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera foram seis dias na semana da criação e no sétimo dia Deus descansou abençoou e santificou nós cremos que estes sete dias da semana da criação são sete dias de vinte e quatro horas literais mas também cremos queridos conforme os pioneiros também criam que são sete mil anos porque para Deus um dia como mil anos Deus estabeleceu que existiriam seis mil anos de pecado seis mil anos para o homem alienado de Deus mas o sétimo milênio assim como o sábado pertence a Deus o sétimo milênio é o sábado milenial que pertence a Deus ele arrebatará a sua igreja queridos é isso que nós cremos quem mais cria na semana de sete mil anos queridos nós ao analisarmos e investigarmos os escritos da Bíblia e também dos pioneiros da igreja por exemplo Martinho Lutero acreditava na semana dos seis mil anos e no reino milenial de Cristo no sétimo também Guilherme Miller também J.N. Andrius também S.N. Haskell também J.N. Longoro também Ellen White qual é a prova de que Ellen White acreditava na semana de seis mil anos e sendo o sétimo milênio o milênio de Apocalipse 20 que Jesus arrebatará a sua igreja ah queridos ela citou pelo menos setenta vezes pelo menos setenta vezes ela falou dos seis mil anos de pecado não mais e não menos seis mil anos de pecado são passados e Satanás foi preso a maioria destas citações que Ellen White fez dos seis mil anos de pecado a maioria está no livro O Grande Conflito você pode encontrar ali dezenas de citações mencionando os seis mil anos de pecado J.N. Andrius que foi o mais profundo estudioso teólogo da igreja adventista J.N. Andrius que conhecia o Novo Testamento de cor todinho Novo Testamento ele sabia de cor ele escreveu uma série de seis artigos seis artigos escritos por J.N. Andrius apareceu na revista Review and Herald do dia 17 de julho de 1883 até 21 de agosto de 1883 e o título desta série de artigos era A Grande Semana do Tempo o período dos sete mil anos determinados para o tempo de graça e o juízo da humanidade Andrius declara que quando Deus criou a terra indicou o período de tempo que precisa transcorrer antes que venha o grande dia do juízo o juízo final quando todos os ímpios e Satanás serão destruídos Satanás e todos os ímpios serão destruídos no final do sétimo milênio quando a Nova Jerusalém descer do céu exatamente como está em Apocalipse 20 e Apocalipse 21 Apocalipse 21 mostra a Cidade Santa descendo do céu e Apocalipse 20 termina falando da ressurreição dos ímpios os ímpios são ressuscitados ali em Apocalipse 20 no final dos mil anos e cerca a Nova Jerusalém que desceu do céu queridos aqui em Apocalipse 20 deixa claro que os ímpios são ressuscitados no final dos mil anos abra sua Bíblia abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 aqui lemos no verso 7 em diante e acabando-se os mil anos Satanás será solto da sua prisão por que Satanás será solto da sua prisão no final dos mil anos porque os ímpios ressuscitam todos os que não ressuscitaram na primeira ressurreição que é dos bem-aventurados ressuscitarão na segunda ressurreição que é dos ímpios isso está aqui em Apocalipse capítulo 20 verso 5 mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram todos os mortos que não ressuscitaram para a glória ressuscitarão agora para a segunda morte isso vai acontecer no final dos mil anos por isso Satanás será solto no final dos mil anos porque ele tem muita gente para chamar para enganar para convidá-los para cercarem a nova Jerusalém que desceu do céu por isso diz aqui o capítulo 20 verso 8 e sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog cujo número é como a areia do mar para as ajuntarem em batalha e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada mas desceu fogo do céu e os devorou no final dos mil anos queridos a nova terra o novo céu serão criados no início do oitavo milênio passaram-se sete mil anos seis mil anos de pecado mil anos que é o sétimo milênio de Apocalipse 20 o povo de Deus passa no céu com Jesus Cristo e então voltam para a terra com a nova Jerusalém e os índios ressuscitam e eles são queimados destruídos e Deus cria um novo céu e uma nova terra é o sonho de Deus para a sua vida queridos isto é Bíblia nós estamos falando da palavra de Deus nós não estamos criando nada da nossa mente queridos Deus quer que você se prepare para a segunda vinda de Jesus Cristo hoje nós estamos vivendo as portas da segunda vinda de Jesus Cristo e o evangelho será pregado com o seu testemunho em testemunho a todas as gentes o evangelho será pregado mediante aqueles grandes e majestosos sinais que acontecerão ainda no céu e na terra ao abrir Jesus Cristo o sexto selo haverá um grande tremor de terra o esclarecimento do sol a queda das estrelas a lua em sangue ilhas e montes movendo os seus lugares eu estou falando de Apocalipse 6 versos 12 em diante então virá o selo do Deus vivo porque está no sexto selo o selo do Deus vivo Apocalipse 7 pertence ao sexto selo o selo do Deus vivo será aplicado nos 144 mil primeiro depois da multidão na multidão queridos que ali diz que ninguém podia contar Apocalipse 7 verso 9 e a multidão e os 144 mil atravessam a grande tribulação queridos nós estamos vivendo neste período de angústia das nações em breve com a aprovação da lei dominical vai começar a angústia do povo de Deus perseguido não podendo comprar nem vender mas nós estaremos seguros nas mãos de Jesus protegidos por Jesus Cristo ele está nos conduzindo pelo deserto para chegarmos até a terra prometida você vai entrar na terra prometida prometida por Jesus Cristo é o sonho de Deus para os seus filhos nós estamos vivendo atualmente no período do tardando o esposo ou estamos vivendo há 5 anos do ano 2027 de qualquer forma queridos como você acreditar se nós acreditarmos que já estamos vivendo no tardando o esposo ou se acreditarmos que estamos há 5 anos do ano 2027 ou há poucos mais anos do ano 2031 de qualquer forma é o tempo do fim é a última geração são os últimos acontecimentos e nós temos que acordar da letargia da mornidão do mundanismo nós temos que consagrar nossa vida a Jesus Cristo nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo hoje nós temos que confessar nossos pecados hoje porque o Espírito Santo não será derramado sobre aqueles que vivem na prática de pecados acariciados pecados escondidos pecados conscientes queridos o meu apelo é que você se prepare com a sua família para a segunda vinda de Jesus Cristo olhem para cima levantem a cabeça diz Lucas capítulo 21 e o verso 28 olhem para cima levantem a cabeça porque a nossa redenção está próxima aleluia porque está próxima a volta de Jesus Cristo nosso amado Jesus Cristo deixo com você esta esperança deixo com você a paz de meu Senhor Jesus amém